Olá, bem-vindo à NGTV, aqui estou eu mais uma vez para um unboxing, um unboxing que chegou hoje de manhã e por isso eu decidi fazer logo e ainda por cima eu estou muito curioso com este livro que chegou, aqui está o papetinho, um papetinho enviado pelo grupo Leia, já vos vou mostrar, mas antes peço-vos para subscreverem o canal, se estão a ver este vídeo pela primeira vez, se gostam de cultura japonesa, se gostam de mangá, de literatura japonesa, do Japão em geral, de fanzines que também eu adoro e é uma das minhas leituras preferidas e também peço-vos então para darem like a este vídeo, subscreverem o canal, como disse, seguirem o site da Mimi Records, uma editora, uma netlabel que distribui música gratuita de projetos japoneses e portugueses no Bandcamp, deixo aqui o link para vocês verem e ouvirem, claro, e depois se tiverem paciência deixem aqui um comentário ou mandem-me pelas minhas redes sociais que também deixo aqui, as minhas redes sociais, deixem um alô, deem a vossa opinião sobre alguns dos discos que possam ouvir na Mimi Records e também visitem o site do Clube Ataco, o site mais antigo de Portugal dedicado à cultura japonesa. Vamos já passar para o unboxing que eu estou muito, muito curioso, que foi um envio pela Leia, como disse, vou já pegar aqui a minha tesourinha, foi um livro que eu vi nas redes sociais deles a anunciarem, que o livro iria sair no dia 12 deste mês, portanto dia 12 de Abril, e surpreendeu-me quando recebi hoje de manhã o livro. E o livro que está em questão, vocês acompanham também a Leia e todas as editoras pertencentes ao grupo Leia, é mais um livro do grande Haruki Murakami, é o mais recente livro editado aqui em Portugal, é da editora Casa das Letras, a editora que tem os direitos atualmente do Murakami, tem o marcador do livro a fazer pandan, uma capa bem bonita, uma capa com uma pauta musical com dois pássaros e este livro deixa-me muito curioso por várias razões. Primeiro porque é um livro que fala sobre música e só música e eu, como sabem, adoro música japonesa, faço um programa de rádio na Rádio Universidade de Coimbra há 15 anos só de música japonesa, vou deixar o link aqui em baixo para vocês darem uma vista de olhos no blog e ouvirem também alguns programas, porque todos os programas estão em formato podcast. Depois é um livro, é o novo livro escrito pelo Murakami, ele que é também um amante de música, em especial do jazz e da música clássica, ele chegou mesmo a fazer vários DJs, teve um bar onde passava também música, o famoso Peter's Cat, e depois temos o grande Seiji Ozawa, para quem não sabe ele foi durante vários anos o maestro da Orquestra Sinfónica de Boston e também um autêntico teórico e conessor da música clássica, da música contemporânea. E este então livro é um conjunto de conversas entre estes dois grandes gurus da cultura japonesa e da música em geral. Por isso estou muito curioso em ler este livro, acho que vai já saltar para a pilha, para a parte de cima da pilha dos livros a ler, e mais uma vez agradeço à Leia e em especial à Casa das Letras por me enviar este exemplar ainda antes da sua edição oficial, que será no dia 12 de Abril. Quem é fã de Murakami, de certeza que vai gostar. Quem é fã de música japonesa, ainda mais. Música japonesa e música em geral, porque dá-me ideia que isto será mais sobre conversas de música clássica, música contemporânea e se calhar jazz, por isso digam-me se têm algum interesse neste livro, digam-me também se estão a pensar em ler este do Murakami, apesar de não ser um livro, um romance, não sei se vos interessará àqueles que são fãs do Murakami, por isso digam-me coisas aqui nos comentários, fico à espera dos vossos comentários sobre este livro. E pronto, foi assim uma rapidinha sobre o novo título que sairá dia 12 de Abril nas livrarias aqui em Portugal, o novo livro de Murakami, Música Só Música, um livro lançado pela Casa das Letras, e termino então com um Sayonara e leiam autores japoneses.